Olá pessoal, voltando então ao mapa do Jurassic World Reino Unido, estamos na parte 4 se eu não me engano, estamos indo 3 horas até 4 horas, confirmando aqui, nossos fundos aí estão na faixa de 215 mil por minuto, e foi editada aqui no nosso recinto, dando uma melhorada aqui nos caminhos, então vamos ver aqui as nossas próximas etapas, são evoluções aqui nas pesquisas, vou dar uma melhoradinha nessa parte aqui de assistência aos dinossauros. Pesquisa mais barata, deixa eu ver aqui, não, de água não quero, já foi feito, passagem principal, caminho mais largo, Vamos colocar esses dois para descansar Diminui o custo de construção globalmente Diminui as taxas de cientistas em 25% e salário em 10% Seria interessante, se bem que sistemas melhorados reduzem globalmente o tempo de tarefas, as pesquisas seriam mais rápidas, deixa sim por enquanto Você será capaz de gerenciar esse novo objetivo, como gerente tenho um bom senso sobre essas coisas Ah, não quero isso aí, venda de ingresso então Estamos no negócio da paleocuradoria, mas as pessoas só ouvem a parte do paleo, no entanto é a parte do negócio que realmente interessa, aqui sim só sobrevive o mais forte Tá, nós estamos, temos que fazer mais uns dinossauros aqui né Talvez tem alguma coisa aqui que a gente pode estar fazendo Banheiro, transporte, comida, tá tudo certo Nosso parque tá bonito Ela ficava insistindo para que eu fosse mais organizado Ele tá dando 250 eu ia calcular, mas tá, tá bom Não está tão ruim Deixa eu acabar de fazer essa parte aqui Super lotação Pronto Vamos ver o que nós temos aqui de pesquisa Essa coisa aqui seria boa para a gente Quero ver a modificação genética aqui A gente consegue, tem alguma melhoria ainda a ser feita nesses? Ah, tem Opa, show de bola Três Então deixa eu ver aqui Incubação Expedições 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 Influência Tá, cancela Extração Flexível Esse cara aqui eu acho que eu vou mandar embora Mas tá, deixa eu ver aqui Pesquisa Aumenta pra caramba né Aumenta pra caramba né Tá, pra caramba né Aumenta pra caramba né Aumenta pra caramba né Tá, vamos deixar assim Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora Beleza Tudo certo 100% Carnotauros está fora de vista Temos alguma atração Não Nós vamos ter que fazer essa parte de cá Aqui eu consigo jogar uns dinossauros Um pouco maiores aqui Credito aqui 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 Para ter certeza que não vai ter problema Pronto Ou seja, a gente já vai ter um pedaço para levar ali os dinossauros Já vamos fazer uma outra melhoria aqui Seca não Esse aqui Pesquisa mais barata Cadê o outro aqui? Vamos colocar aqui Para fazer a pesquisa Tolerância seca Ah, não vai dar Deixa eu ver se tem mais algum aqui Que a gente possa estar fazendo Depois aqui É Deixa eu ver aqui Vamos fazer esse aqui Vamos deixar fazendo aí E vamos esperar um pouquinho agora Passar o tempo para ser mais rápido Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Adaptações Então vamos lá Vamos fazer mais desse daqui Modificação 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 Deixa isso aí Para depois a gente fazer a continuação do parque Deixa eu acabar de fazer o Carnotauro Vou fazer só dois, tá bom Vamos fazer um Baryonyx Expedições, expedições Isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transmissão Aproveite o dia Esse é o meu lema Devia ser o seu também Então que tal aproveitar e assumir esse novo objetivo? Melhor a receita Vamos melhorar a receita sim Estamos no negócio da paleocuradoria Mas as pessoas só ouvem a parte do paleo No entanto, é a parte do negócio que realmente interessa Aqui sim, só sobrevive o mais forte Aqui não precisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Vamos trazer eles para cá O espécime precisa ser retirado Eles vão ter os amigos Tudo certo Trânsito mais rápido Trânsito mais rápido Porque o preço nós já estamos com ele mais barato Mas é mais barato É mais barato Então agora a gente precisa de preço mais em conta Mais rápido Parece que temos boas notícias O objetivo mais recente foi concluído Sabe essa sensação boa de dever cumprido? Ela nunca enjoa Eu te garanto Com esses daqui Que é para melhorar Confirmando a entrega do espécime Beleza Beleza Vamos fazer essa pesquisa Vamos fazer essa pesquisa aí Pronto Pronto, foi feito Selofese Vamos ver aqui se já abriu a pesquisa Vamos fazer essa pesquisa aí Vamos lá Pyrrhaptor Giganotossauro Vamos atrás desses outros dinossauros aí Já dá pra gente incubar algum novo aqui Giganotossauro Vamos ter que fazer esse aqui depois Mas estamos quase ali pra ganhar o mapa Falha na cerca elétrica Então já dá uma olhadinha aí Misturação mais rápida Selophese Vamos acabar com esse aqui rápido Já estamos em 3 horas e 18 minutos Por aqui está tudo certo Um pouquinho de floresta 100% Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. A avaliação do parque está ótima. O posto de renda está comendo um pouco. Vamos direto ao que interessa. Há um novo objetivo que gostaria que você compreça. Confira os detalhes que enviei antes de começar. Uma avaliação mais alta do parque só traz benefícios. Busque a excelência e colhe as recompensas. Descanso, descanso, descanso. Muitos motivos, descanso. A avaliação. A avaliação é um lugar de alas. Estabele, por não? Estabele. Vamos ver o que está acontecendo. É a avaliação. Sobre a avaliação. Estabele. 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 Então agora não Deixa desativado o monotrilho Baryonyx Modificação Sede Irrassauro Quanto é que está dando erro Irrassauro 126 Modificação Na sede Distração Distração Quanto é que falta aqui? 200 É, vai ser feito mais esse pedaço aqui E aí 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 Morreu de velhice. Então, vamos eliminá-lo. Transportando o espécime. O espécime deve ser retirado. Transportando o espécime em andamento. Já vai lá ver qual é a doença. Caminho de luxo. Aplausos. Aplausos. O que é isso? Essa atratividade do parque não melhorou um pouquinho. Temos que fazer mais uma pesquisa aqui para ver outro dinossauro. Uma pessoa melhor aqui. Pesquisa mais rápida. Pesquisa mais barata. Influência. Caramba, as coisas estão caras para caramba. Domínio, logística, influência. Muito caro. Vamos ver a próxima remessa aqui. 37, 38, 43. Pesquisa mais rápida. Genética. Influência, influência. Vou pegar esse aqui por enquanto. Nível 4, nível 3. 1, 2, 3. Aqui. Pronto. Não pense que não estou de olho em seu desempenho só porque não faço nenhum comentário. Se você não estivesse fazendo seu trabalho adequadamente, eu te diria. Pode ter certeza. Um pouquinho mais de água e pedra. E floresta. Beleza. Beleza. 67, 54. Ah, ali ainda dá pra ficar. Carnívoro. Vamos ver se já foi liberado o outro aqui. Não. Vamos lá. Beleza. Editar monotrilho. Beleza. 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 Vamos ver aqui agora. Questão de força, né? Combate. Tenha um dinossauro com pelo menos duas brigas perdidas. Tchau, tchau. Esses daqui já devem estar com a vida. É, ainda que tem bastante. Vamos lá, saiu o lote, selófise. Espero que o espaço seja suficiente, mas não vai ser, então já vamos, já vamos aproveitar. Vamos lá. 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 Outra tarefa saindo do forno. Baryonyx. Já estão no limite aí. Vou dar um carno... um ceratossauro. Corro. 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 Banheiro. 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 Transporte realizado. Tá faltando um pouquinho de floresta aqui. Então vamos melhorar um pouquinho aqui né. Entrega do espécime confirmada. Show de bola. Descubra. Estamos com 43 minutos de jogo. Ceratossauros já foram feitos. Descubra em andamento. A pessoa acabando de levar os celófises. Show de bola. Vamos levar aqui. Sabemos que eles gostam de presa. A gente encara dinossauros diariamente. Aquela missão não foi nada de mais, né? Eu acredito que aqui a gente possa estar fazendo a parte de alimentação. Espécime entregue. Transporte iniciado. De comida. De bebida. E de presentes. Temos que fazer aqui um negócio de energia. Preciso disso aqui. Quanto antes. Presa e água tem. Espaços abertos de oitê. Floresta. Esse serviço destaca por causa dos chifres na cabeça. O nome dele é Ceratossauro. Ele parece uma versão menor do tiranossauro, mas a mordida provavelmente é a mesma. Vamos ver se vai dar com os outros aqui dentro. O que é o transporte do espécime? Espécime transportado. Acho que vai ser um problema. Vamos fazer o cercado um pouco maior. Vamos fazer o cercado um pouco maior. Vamos fazer o que é o que é 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 que Temos energia, está a 200, vamos reabastecer, e agora vamos ver aqui. Precisamos um pouquinho mais de floresta, presas está no limite, fechou, estamos com os quadros aqui, e estamos, vamos só acabar de fazer essa parte aqui, editar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Acredito que já vai dar para ser visto alguma coisa. Eu vou direto ao ponto, há um novo objetivo que você precisa chegar, os detalhes virão em breve. A avaliação do parque está boa, mas pode ficar ainda melhor. Eu sei que pode. Temos que fazer mais um. E aí a gente desbloqueia aquele. Estão vendo, gente, que para desbloquear essa parte aqui, o que acontece? Olha só. Aqui, né? Ele está pedindo, libere três minossauros com característica forte. Forte seria essa parte aqui. Alguma dessas três características aqui de sintetizar que eu fiz aqui, aqui do canto. Olha só. Essas daqui são de saúde, social e combate. Então tinha que ser uma dessas três aqui, olha. Né? Só que o que acontece? Uma dessas três aqui, na verdade, na verdade mesmo seria essa daqui, olha. É o forte. Beleza? Então essa parte aqui, olha. O forte tem que ter três dinossauros desse tipo aqui. Peço desculpa entre essas outras aqui, mas não. Essa daqui é defensivo, vulnerável. E em forma e fora de forma. Quando ele pedir alguma dessa daqui, seria essas daqui. Mas aqui é o combate, é o forte, tá? Tem que ter essa característica aqui para ser liberado esse outro dinossauro. Por isso que eu estou fazendo essa ninhada aqui nova, para ver se sai algum forte daqui. Ó. Para mim poder então estar fazendo... Fazendo não, estar liberando esse outro dinossauro aí. Certo? Então vamos acabar de fazer ele aqui. Para mim já encerrar essa parte do vídeo. Mais uns dois minutinhos aí. Vamos encerrar o vídeo para fechar praticamente com quase quatro horas de jogo. Só quero colocar esse dinossauro lá para liberar. E fechou. Beleza, gente? A princípio vai ser isso aí. Vamos dar uma melhorada nessa parte aqui, olha. Vou passando o dinossauro. Já vamos levar para lá. E já vai liberar. Recebido a ordem de retirar. Vamos ver se já liberou aqui ou não. Ainda não. Tem que liberar, né? Então tá. Enquanto isso vamos esperar ali e vamos dar uma melhorada nisso daqui. Beleza. Vamos dar uma melhorada nos... Nossos... Nas nossas receitas aqui. Ó, já foi liberado o carnívoro grande, ó. Viram? Já vamos lá ver isso. Ó. Nunca duvidei de suas habilidades. Quatro estrelas. Show de bola. A respeito do que consta em vários relatórios. E posso admitir quando estou errado. Mas enquanto eu tiver um botão de deletar, não preciso fazer isso. Continua um bom trabalho. Você tá limpando o meu HD. Carnívoros grandes. Ó. Foi liberado, viram? Agora sim. Esse aqui que a gente vai fazer aqui vai ser show de bola. Deixa eu só ver aqui ó. Pesquisa mais barata. E é isso aí, tá gente? Ó. Eu vou tá finalizando então o vídeo aqui. Nessa parte aqui. Se inscreva no canal. É o que eu peço pra vocês. Contribuam ali com o nosso canal. Qualquer dúvida postem aí. O que eu puder fazer pra ajudar vocês eu irei fazer. É, vamos só ajudar essa parte aqui. Acho que eles estão trancados. Olha só. O bug do jogo. Parece que é um bug. Vamos ter que colocar a equipe aqui pra adormecer eles aqui. Pra sair do lugar. Já vamos ver isso daí. Como é que ficou aqui. Verificação de status. Um pouquinho mais de floresta. Tá, ali já vai melhorar já. Só preciso colocar isso aqui. Porque se depois a gente precisar de alguma coisa. Nós temos um local. Fechou gente. É isso aí. Se inscreva no canal então. Esse é o nosso parque. Aqui quem fala com vocês é o Alisson. E até a próxima etapa. E se Deus quiser na próxima etapa. Então a gente termina o nosso jogo em 5 estrelas. Valeu. Um forte abraço a todos. E até breve gente. Salvando o nosso jogo aqui. E fechou. Beleza gente. Tchau, tchau. E até a próxima.